Pô, anos 90 era alta parada, o comercial era legal assistir, né? A gente, tipo, nem sempre saia da sala na hora do comercial, porque tinha comercial legal pra assistir. Tem um que ficou gravado na minha mente, eu nem sei se é dos anos 90 ou se é um pouquinho depois, tu deve lembrar que é um do Pelos na Orelha. Lembra dessa porra? Ah, pode crer. Era o comercial de quê? Era o comercial de quê essa porra? É... Eu não lembro, cara. Mas era um bagulho de, ah, Pelos na Orelha. É, é, é tipo um gargãozinho assim, eu não lembro agora. Cara, eu lembro muito do Twix, mano. Pode crer. Do biscoito, caramelo, chocolate, Ah, mas isso aí é bem depois, isso aí é bem depois. Isso aí é bem depois dos anos 90? É, é. Ah, anos 90, ó, dá pra lembrar do... Do tio da Suquita. Tio da Suquita, cara. Os limãozinhos da Pepsi. É começo de 2000. Caralho, eu sou foda, desculpa. Não, ó, anos 90 tem a... A Tortuguita lá, o Estúpido. Tortuguita! Puta, essa foi foda. Estúpida, lembra? É a minha namorada. É, isso aí. Estúpida, eu tô ligado. Tinha, mano, do... Na verdade foi no verão de 99 pra 2000, mas tinha o Siri lá, o nhé-nhé, que não estava bunda, tinha essa parada. Os comerciais de cerveja antigamente eram da hora, né? Hoje em dia, tipo... Eu lembro de um também, esse também é do início dos anos 2000, na verdade. Eu sei porque em 2004 eu tava no quartel, aí tinha um moleque lá, o nome dele era Noézio, ele era 51. Como é o nome? Noézio. Noézio. O moleque era searense, searense, searense mesmo. Raiz. Raizasso. O moleque parecia um pigmeu cabeçudo, tá ligado? Aí os caras ficavam usando ele, era uma época que tinha uma propaganda de uma cerveja, que é da Skol, que o cara falava o bagulho de Skol, aí saiu um cara do nada e falava, será? Ah, pode crer, pode crer. Então aí toda vez que chamava o Noézio, Noézio é ele, será? Ele tinha que responder será, senão eu tinha que ficar pagando lá o caralho. Pô, é que, tipo, antigamente tinha uma liberdade pra criar comercial. Tipo, as agências tinham liberdade pra fazer o quê? Os caras, uma coisa que rolava antigamente, que eu acho legal, que hoje não pode, é, tipo, comparativo, colocar outra marca no... Tipo, o Guaraná Antártica zoava a Coca, aí a Coca ia lá e zoava. Verdade, né? Mas não pode, será? Hoje não pode. É mesmo? É, o Conar, né? Ah, o Conar é chato pra caralho, mano. Ah, o Conar é uma merda. Aí tem lá o Estatuto da Autorregulamentação Publicitária, e aí não pode comerciais comparativos. Mas se você pegar o que não pode, cara, é gigantesco, porque só vai aumentando a lista. E aí, tipo, o Conar, na verdade, ele existe desde o final dos anos 70. Na verdade, o motivo pelo qual o Conar existiu, ele surgiu, é bom. Porque era final dos anos 70, o governo ia criar, na época era regime militar, tal, João Figueiredo, ele ia criar um departamento pra proibir, pré-proibir todo o comercial. Ia ter que passar pelo governo, pro governo carimbar se ele aceitava ou não. Tinha o que fazer com novela, aquele lance de censura que rolava. E aí o governo falou, nós vamos criar um departamento. Aí o Conar que surgiu falou, não, não precisa, a gente vai se autorregulamentar. E aí juntou agências, emissoras de TV, tipo Globo, SBT e tal, e empresas gigantes. E aí criaram o Conar. Então, o motivo pelo qual ele surgiu, eu acho legal. Porque daí não ficou na mão do governo, tipo, pá, isso pode... Na mão do governo é sempre pior, com certeza. Só que aí o problema é que foi passando o tempo e, tipo, a mão do Conar foi ficando mais pesada. Então, coisas que anos 80, 90, anos 2000 rolava, hoje em dia os caras barram mesmo, assim. E o Brasil é premiado, né, pelas publicidades dessa época, não é? É, pra caralho, continua ainda. Continua? Continua, continua direto. Ganha lá o Cannes, né, o Leão e tal. O problema é que tem... A liberdade hoje tá muito complicada, porque eu penso assim, não só o Conar fica em cima, como o próprio público. A galera tá chata pra cacete. Chata pra cacete. O cara quer criar uma coisa, às vezes, legal, uma coisa provocativa, uma coisa... Não pode, a galera vai lá e começa a massacrar a internet, o que for. E os caras tiram pra não ter problema. A marca tá com medo, as agências também, eu sinto que estão um pouco. Mas nos anos 90 o bagulho era doido, né? Ah, era? O molequinho lá fumando cigarrinho de chocolate. É, isso aí, cara. Eu lembro que tinha umas da Pepsi, que era uma da Coca, que era com os tenista. Ele jogava... Ô, me vê uma Coca aí. Aí ele mandava uma Pepsi. Ele falou, me vê, joga direito, porra. É, era o Guga que fazia. É. Dava uma raquetada. É, é, é. Era bem pesado naquela época. A Guaraná fez um comercial muito bom, que foi assim, os caras... Ah, a gente tá aqui na Amazônia pra mostrar a fruta do Guaraná, de onde ele veio e tal. Ah, eu lembro disso. Aí eles mostram. Aí no final, pede pra Coca mostrar a fruta deles. Cara, é um negócio muito legal, porque não é só questão de provocar. É engraçado. A galera gostava da parada. Eu gosto disso, é. É, mas aí as marcas ficam processando, ficam se doendo. É, mas rolou um lance, assim, anos 80, 90, que descontava. Ah, você me zoa, então vou fazer um... A Coca também zoa o Guaraná em comerciais. Uma coisa que eles sempre ficaram na defensiva, mas é porque eles faziam também. E hoje ainda rola um pouco McDonald's e Burger King, umas padacinho. Inclusive, saiu uma da Burger King recentemente que eu achei muito boa. É. Ele pega o Burger King, um... Qual que é o... O Uper? O Uper, que é o normalzão do Burger King. Ele monta ali tudo bonitinho e deixa. Aí vai passando o tempo, vai passando o tempo, ele vai mofando, vai mofando, vai mofando, vai deixando assim, tipo... Como se um... Ficasse podre, normal. Aí, tipo, comida de verdade apodrece. Os caras... Pode grer. É um jab pro McDonald's, essa porra, não é? É, eles meio que daí pegam no ponto fraco da... Do coisas que... Eu vi uma do Burger King também zoando o McDonald's. É... Como é que era? Cara, não consigo entender como é que hambúrguer frito na chapa tem marca de grelha. Ah, é de grelha. Boa, boa. Cara, isso é muito saudável, eu acho, pra propaganda, sacou? Eu acho que faz muita falta hoje em dia. E aí, tanto é, cara, que se você pensar, parar pra pensar, quanto tempo que não viraliza um comercial? Verdade. Tipo, de TV. Eu não lembro, cara. Foi muitos anos. É verdade. Porque antigamente os comerciais... Cara, parece que cada semana surgiu um comercial que a galera gostava e comentava. Mesmo sem internet, a parava viralizava porque a galera gostava. E aí, iam criar novas... Virava uma série, né? Você pegar lá aqueles DDD, lembra? Dos gordinhos? Eu lembro. Cara, os caras fizeram mais de 50 comerciais, cara. Verdade. Caralho? Bizarro, porque daí... Foi tipo a enciclopédia dos comerciais dos anos 90, moleque. Ah, eu curto pra caramba. Eu sou apaixonado nessa parada. Aquele cara das Casas Bahia até os anos 90? Ah, não. Foi em 2000 já. Eu só lembro de 2000. Eu acho que eu não assistia propaganda. É, eu não assistia. Não, do DDD você lembra, né? Aliás, o ex do DDD, um dos carinhas virou meu amigo depois. Caralho, que caralho. O vermelho. O vermelho, né? O vermelho. O Vlad, a gente trabalhou junto com a empresa automotiva. Ele me contou, eu falei, cara, não acredito. Aí, ele me contou uma história de bastidores e tal. Cara, eu falei assim, cara, era como ser, tipo, tá no elenco da novela. Porque a gente gravava todo dia, porque a demanda era muito alta. Então, os caras, a cara, dois dias lançavam um comercial. Porque a galera curtia e ia inventando novas paradas. Na hora. O que será realmente que parou de viralizar? Será que isso é o efeito da internet? Eu acho que o problema é que, com a, ó, acho que o lance que eu falei, da mão pesada do Conar, de, tipo, não deixar passar nada. Assim, os caras, o Conar, eles falam que não tem poder de lei, né? Mas porque, é, eles conseguem, eles derrubam em horas comercial. Porque eles são fechados com as emissoras, com as grandes agências e com as empresas. Então, eles conseguem, assim, tirar qualquer comercial do ar. Então, acho que tem isso. E aí, limita a criatividade. O problema é que a criatividade tá limitada, a liberdade, cara, eu acho que é difícil você fazer um negócio. O último comercial que eu lembro, que viralizou, não faz nem tanto tempo. Quer dizer, faz um tempão do caralho, assim, eu que sou velho. É aquele do... Mas ele já foi na era da internet, que é aquele do Joel Santana. Ah, sim. Muito bom, do... Red and Shoulder. Red and Shoulder. Muito bom. Sim, verdade. Mas, cara, eu acho que, porra, já faz o quê? Uns seis, sete anos. Já faz um tempão. É. Um tempão, não sei. Não, mas tinha internet já, né? Então, talvez, mata esse negócio que talvez fosse a internet que tá impedindo, né? É, eu acho que é mais do que ele tá falando, né? É, sim, isso. Porque a criatividade vai pro espaço. Porque, hoje em dia, cara, os comerciais, as empresas estão... O mesmo comercial que sai na TV, na Globo, os caras jogam na internet. Sim, por que não, né? É, os caras fazem isso. Só que é difícil você ver uma propaganda viralizando legal, depois de uma manhã. Ou é a galera que quer cancelar essas bobeiras. Então... Será que é essa parada? Talvez seja isso. Esse negócio do politicamente correto. Com certeza. Mas eu acho que é total isso. É, né? Acho que é total isso. Os caras... Não... Estão com medo, igual tu falou. Eu acho que eles têm que cagar. Porque, pô, se pegar mal, fodeu. Aí os caras vão falar mal de mim na internet e fodeu. Ela vai cancelar a marca e aí as agências também, óbvio, elas ficam restritas. Porque, por motivos óbvios, ela tem um contrato com a marca, né? Mas você pegar lá aquele tiozinho Washington Liveta, lá que eu sou fã, né? Que fazia os... Cara, o cara, ele próprio mudou a postura. Você vê os comerciais que ele fazia antes e que ele fazia hoje, é diferente. Porque eu acho que também... É... Eu não sei se eles sentem que a demanda também mudou. Não sei. É que eu acho que a galera que curte muito também não se expressa tanto. Aí quem não gosta se expressa mais e aí eles ficam meio, sabe? Eu entendo. Eu entendo que também faz parte do jogo agradar o máximo possível de pessoas, né? Pra comprar teu produto. É. Só que aí fica um negócio tão quadradão, tão meio bobão, assim, meio zorra total, ou então muito engessado, que a galera não curte, cara. Quem que vai viralizar comercial engessado, né? Aquele padrãozão, não vai, cara. A galera gosta de coisa diferente. Porque, como eu falei, provocativo. Você pode ver que sempre que rola McDonald's, Birkin, que geralmente o Conar também vai lá e vai rapidinho já consegue tirar, cancelar o esquema dos caras. A galera gosta, vira um negócio legal. É divertido pra caramba. Salve, salve, família. Muito bom esse corte que você assistiu, né? Mas a gente precisa agora falar sério, cara. Vamos aprender inglês pra mudar de vida, pra ficar... Chegar longe aí, cara. Ser um cara muito foda. Wiseuponline.com.br barra flow. Tá aqui na descrição. É onde você vai aprender inglês de verdade. Mais de 300 horas de conteúdo. Tem documentários gravados em restaurantes, aeroportos. E lugares que você vai, provavelmente, ter que passar quando você for viajar. Então, se você quer aprender inglês de uma forma prática, quer aprender rápido e não tá pagando muito, wiseuponline.com.br barra flow, que ainda ajuda a gente.